Olá pessoal, Felipe, Cleiton, Nicolas, demorei mas cheguei pessoal, desculpa, peço desculpas a vocês, eu tive um, olá, Suzana, querida, tive um problema, tivemos um problema aqui hoje, enfim, coisas de empresa aqui, um problema interno que estamos resolvendo e, enfim, precisei desses 10 minutos a mais para terminar o que eu estava fazendo. Deixa eu só fechar aqui a porta que a Andy está dando aula lá na sala. Mas é isso, vamos iniciar a nossa live normalmente e lembrando então que agora falta menos de uma semana, para a gente começar a semana do Contista. Quarta-feira que vem, dia 30, começa a nossa programação, todo mundo que está inscrito vai receber um link, tá, na quarta-feira de manhã, um link na quarta-feira de manhã, para um grupo exclusivo no Facebook, onde a gente vai, onde vou compartilhar conteúdo exclusivo com vocês, materiais de apoio, vou propor exercícios para vocês fazerem, para a gente colocar em prática os conceitos. Ernesto, tudo bom, Ernesto? Ah, tá vendo? Então, por favor, Ernesto, conta com a sua presença na nossa live mais tarde, tá? Bom, pessoal, então, hoje estamos aqui para comentar mais um texto, tá? Mais um conto enviado por vocês aqui para o Desafio Caratapa. Não sei se tem alguém chegando aqui hoje, se todo mundo... Alguém chegando hoje por aqui? Se tiver alguém chegando hoje, diz eu, eu, eu. É... Mavi Cardoso, Iris, Luciene, Vivian, Dorarte, Profes chegando então hoje? Eu, maravilha, seja muito bem-vinda. Rapzodic, chegando hoje, Gisele, chegando hoje, maravilha. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Então, para quem está chegando hoje, deixa eu só apresentar aqui o contexto. É... Não sei como que vocês chegaram aqui, se foi através do anúncio da Semana do Contista, Renato também, seja muito bem-vindo. Então, não sei como que vocês chegaram, se foi através do anúncio da Semana do Contista, se foi o Instagram que distribuiu aqui o conteúdo da nossa live, mas só para vocês entenderem o que que está acontecendo. Ah, poxa, que legal, Iris, fico muito contente, obrigada. Você é totalmente da casa, Suzana, totalmente, querida. Mas então, só para explicar para vocês o que que está acontecendo, né? Semana que vem, como eu disse para vocês, na quarta-feira, dia 30, tá? Vai começar a Semana do Cantista, que é uma semana de conteúdo, uma semana de programação 100% online e gratuita, para a gente discutir única e exclusivamente a criação literária de contos, tá? Então, vou dar aula sobre as três técnicas mais importantes para a criação de contos. Vou falar de diversos gêneros, né? Fantasia, ficção científica, horror, humor. Vamos trazer exemplos de grandes clássicos aqui do universo dos contos para discutir, para mostrar as ferramentas para vocês de perto. Vamos falar sobre como criar impacto no conto, sobre como os contos podem nos ajudar a escrever romances. Enfim, vai ser uma semana de programação intensa, vamos ter lives todos os dias, às 8 horas da noite. E, além disso, vamos ter os grupos lá no Telegram, no WhatsApp, para enviar conteúdo, material de apoio. Vamos ter o grupo no Facebook para fazer propostas de exercícios, tem sempre sorteio de livros, enfim. É uma semana bem, bem completa aí para todo mundo que se dispuser a participar. Bom, dito isso, essa semana aqui, tá? Essa live que vocês estão assistindo agora, para quem está chegando nesse momento, ela faz parte do que a gente chama aqui de Desafio Caratapa. Toda segunda e quinta-feira, tá? Tem um e-mail lá, chamado desafiocaratapa.com, onde eu recebo materiais que vocês me enviam. Ou o começo de um romance, as quatro primeiras laudas de um romance, ou um conto de até quatro laudas. E eu olho, faço uma seleção nesse material, e todo dia eu escolho um conto, um texto diferente, para poder comentar, tá? O Desafio Caratapa se tornou um quadro permanente aqui do Carreira Literária. Então, toda segunda e quinta-feira, eu entro às 8 horas da noite, para poder comentar o texto de alguém que me enviou. Por que eu faço isso? Porque, como editora, né, quem ainda não me conhece, eu sou editora, tenho uma editora que publica novos autores brasileiros já há 10 anos, a gente recebe muito original, né? Recebe diariamente muitos originais, e a gente não consegue dar o retorno que a gente gostaria, né? Para esses autores, dizendo, olha, gostamos do seu texto, ou não gostamos, acho que falta isso, acho que falta aquilo. E esse desafio acabou se tornando uma forma da gente poder ser transparente, mais transparente, com relação a esse processo de seleção de originais. Então, inclusive, tem alunos aqui que a gente comentou, né, sobre o texto, e que, enfim, gostamos muito do texto aí, a Suzana, a Ju, o texto que a gente leu ontem, né? E que eu convido essas pessoas a enviar os seus originais completos para editora. Então, esse espaço também é uma forma da gente poder compartilhar com vocês os critérios que a gente usa para poder selecionar um texto literário para publicação, tá? Porque eu sei muito bem como que esse mercado, ele é fechado, como que a gente não tem acesso às editoras, a gente envia o original e, na maior parte das vezes, não tem resposta. E não é por uma questão de má fé das editoras. Muitas vezes os autores pensam que, ah, eles não querem responder, ah, é porque é só eles respondem os conhecidos. Mas, na verdade, não é isso, né? É porque é muito difícil dar conta da quantidade de material que a gente recebe. Se nós que somos uma editora pequena, a gente recebe dezenas, dezenas, tá? Dezenas mesmo, 50, 80, já teve mês que a gente recebeu mais de 100 originais por mês, sabe? São vários originais por dia. Então, a gente, de fato, não consegue dar conta, imagina, de ler e de responder. Como é que eu vou responder o autor se eu não conseguir ler o texto dele? Então, não tem, senão eu ia passar o dia só fazendo isso e, mesmo assim, ia precisar de um novo estoque de horas pra poder dar conta disso. Então, esse desafio é também uma forma da gente explicitar, falar, olha, a gente aponta aqui, lê os textos com vocês, fala, ó, esse texto tá mais ou menos maduro, falta melhorar isso e aquilo. E os textos que realmente se destacam muito pela qualidade, a gente sinaliza pro autor pra que ele possa se sentir à vontade pra enviar um original completo pra gente, tá? Bom, então, dito isso, pessoal, pra quem tava chegando aí, hoje a gente vai ler como a semana que vem vai acontecer a semana do contista. Eu decidi que essa semana anterior, a semana do contista, eu ia fazer uma semana inteira, ao invés de fazer o desafio que ela tava só na segunda e na quinta-feira, eu iria fazer todos os dias, de segunda a sexta, sempre lendo um conto, tá? Então, geralmente eu leio ou o início de romance ou o conto, mas aí nessa semana eu decidi que seriam apenas contos justamente pra gente aquecer, pra gente já entrar no clima, pra gente já levantar questões que os contos nos colocam pra que na semana que vem a gente se debruce apenas sobre esse assunto dos nossos encontros. Exatamente, Caio, lives aqui de aquecimento mesmo. Então, hoje eu vou ler o conto que eu selecionei aqui e, novamente, conto com vocês aqui para sinalizar pra autora, junto comigo, aonde que ela acertou mais, aonde que ela pode melhorar. É um conto também bem curtinho e acho que a gente vai conseguir pontuar aqui todos os trechos, né? Deixa eu só abrir aqui, pessoal. O nome da autora é Márcia Oliveira. Inclusive, ela é minha aluna também no SEC, no SEC desse ano. Não sei se a Márcia tá aí. Márcia, se tiver, dá aquele alô para o pessoal. E, bom, eu vou fazer como das outras vezes. Vou sinalizar aqui o que que eu vi mais, assim, de positivo em linha. Olá, Márcia! Tudo bom, querida? Seja muito bem-vinda. Então, vamos ler aqui o seu conto. Aliás, tá de parabéns. Queria ressaltar aqui o quanto ele tem uma proposta que me agradou bastante, assim, a temática dele e como ela trata essa temática, né? Com uma ironia, com um senso crítico, com um certo deboche. Então, eu gosto bastante desse narrador, assim, mais ácido. Mas eu acho que a Márcia se deu uma derrapada ali no final. Não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Mas pensando, então, aqui nas discussões que a gente teve, né? Até agora, né? Lembra que a gente falou sobre... A gente vai entrar em detalhe nisso durante a Semana do Contista. Mas lembra que a gente conversou sobre o conto... Ontem a gente tava falando sobre isso. Sobre o conto ser um gênero que, na verdade, ele esconde mais do que mostra. E que o ideal, né? Como diria a Cortaza, seria a gente sair do conto com uma sensação de desnorteamento, né? De que algo não ficou muito bem explicado, algo ficou em aberto, né? Projetar a nossa inteligência, a nossa sensibilidade para além. Então, pra mim, foi aqui, apenas nesse ponto, que o conto da Márcia tropeçou. Eu acho que ele vai muito bem. Ele tem um ritmo muito gostoso. Ele trata de um assunto que eu acho que tem uma capacidade de engajar muito grande, né? Porque é uma moça às voltas com uma entrevista de emprego. Eu acho que todo mundo já passou, pelo menos com mais de 18 anos que tá aqui, já passou por isso pelo menos uma vez na vida. Passar por uma entrevista de trabalho. E por todos os percalços e ansiedade e pressão que uma situação dessa coloca. Então, mas eu acho que o final ali, ele não teve o impacto aí necessário pra potencializar tudo que você vinha construindo ao longo do conto. Então, tá, sem spoiler, Caio. Eu tô só falando sobre o tema. Vamos entrar agora, então, no... Entrar agora no conto. E aí, né, eu vou dar as minhas sugestões e queria também que vocês aí dessem sugestões aí se vocês concordarem comigo, evidentemente. Se vocês concordarem que falta aí um punch nesse final, que ajudem aqui a dar sugestões pra Márcia. Então, vamos lá. Entrevista. Acordei empolgada com a minha entrevista de emprego. Dessa vez, pensei, vai dar certo. Já tinha me submetido a mais de 20 nos últimos seis meses. Todas com o mesmo final. Eu não me encaixava no perfil da empresa. Meu currículo era bom, mas pessoas menos qualificadas me ultrapassavam. Decidi por outra forma de abordagem. Colori os cabelos com um tom de loiro médio quando li um artigo que afirmava que loiras tinham mais chances nas entrevistas de trabalho. Mas, eis que surge um outro artigo esfregando na minha cara outro problema. O sobrepeso. As loiras são facilmente empregadas e mais bem remuneradas que as morenas. Mas uma loira gorda segue rapidamente para a categoria das gordas que só fica acima da categoria dos velhos. Nessa, não há muita diferença. Homem ou mulher, alto ou baixo, gordo ou magro, bonito ou feio, não importa. Mas, eu ainda tinha alguns anos para confrontar este dilema. Dessa vez, eu tinha de fato a chance de ser contratada pelo que eu valia. Uma grande empresa decidiu mudar a estratégia de contratação quando foi acusada nas redes sociais de discriminação pela imagem já que suas funcionárias eram quase todas magras, loiras e bonitas. É certo nos cargos elevados, onde as loiras não eram bem vistas e o critério era magra, morena e bonita. Então, aqui eu acho muito interessante como ela vai construindo essa série de requisitos, de preconceitos, muitas vezes tácitos que existem nessas situações sociais. Então, a mulher tem que seguir determinado padrão, mas em determinado escalão também, ser bonita demais ou ser loira ou sei lá o que também já não é desejável. Então, ela vai colocando aqui de uma forma sutil como funcionam essas engrenagens de uma realidade que, com certeza, a gente reconhece. Então, vou seguir aqui. Agora, adotavam... Então, exceto nos cargos elevados, onde as loiras não eram bem vistas e o critério era magra, morena e bonita. Agora, adotavam a entrevista por voz... E a seleção de finalistas era feita por telefone. 30 minutos antes, eu estava pronta. Não precisei me maquiar, nem me apertar em modeladores inúteis, nem esmagar meus pés em sapatos ridículos de contos de fada. Adorei isso aqui também. A entrevista sem imagem foi perfeita. Meu currículo era adequado, minhas competências se encaixavam nas estratégias da empresa. Não, eu não tinha filhos e nem pretendia tê-los. Minha entrevistadora disse que não precisava nem de tempo para avaliar. Ela me elegera como uma das três finalistas. Agora, eu teria que comparecer ao escritório para a última prova. No dia marcado, acordei cedo, tomei um banho longo e revigorante. Maquiagem, modeladores inúteis e sapatos ridículos de contos de fada. Vesti meu taillé Chanel, que adquiri por um preço de banana em um brechó na minha única viagem à Europa. Chique e descolada, cheguei ao prédio quase uma hora antes. Então, novamente aqui, ela vai colocando aqui de uma forma muito interessante esse jogo de aparências. Então, ela vai, ela precisa parecer toda cool e se veste bem, mas ela comprou as roupas num brechó. Então, na verdade, ela não tem condições de bancar aquele padrão, mas precisa fazer isso, né? Porque é uma entrevista de emprego, dependendo de qual empresa vai exigir esse tipo de aparência, esse tipo de comportamento. Então, muito, muito, é muito fluido o texto, né? Uma realidade que a gente reconhece muito. Quando a secretária abriu a porta, a porta da chefe, me convidou para... Calma aí, deixa eu... Não, tá certo. Chique descolada, cheguei ao prédio quase uma hora antes. Quando a secretária abriu a porta da chefe e me convidou para entrar, ouvi um bom dia animado da voz que tinha falado comigo ao telefone dias antes. Quando cruzei a porta, a mulher elegante vinha em minha direção com um sorriso simpático que desvaneceu no segundo em que seus olhos encontraram minha figura. Aí é que eu acho que o conto perde o impacto. A entrevista agora era gélida. A voz que me entrevistava era a mesma, mas parecia que a tinham metido em outro corpo. No dia seguinte, uma secretária me ligou para me informar que sentia muito, mas eu não me encaixava no perfil da empresa. É... Não é? O pessoal tá falando isso é muito real na nossa vida. Exatamente. Então, eu acho que assim, né? Todo mundo se identifica com essa situação. Inclusive, naquele livro que eu cito sempre para vocês, chamado DNA do Best Seller, os pesquisadores que desenvolveram lá o projeto, o computador que dizia lá quais eram os temas, a linguagem, enfim, tudo mais que um livro Best Seller exige, diz que um dos temas mais consumidos pelos leitores é justamente aquele com relação ao trabalho, o ambiente de trabalho, as agruras nos ambientes de trabalho. Isso comove muito as pessoas. É... E então é assim, né? É uma realidade que a gente identifica e que a Marcia coloca super bem, assim, da forma como o conto tem que funcionar, né? Com sutileza, com ironia, sem explicitar demais, né? Então, ela... É no jogo entre ela e a entrevistadora. Como que ela... Como que a entrevista por telefone funciona totalmente diferente, nessa hipocrisia de... Ah, em certo momento a empresa precisa... Foi acusada nas redes sociais de só contratar pessoas seguindo o mesmo padrão e agora não estavam contratando de... Tinha que ter de outra forma. Então, ela coloca tudo isso... Exatamente. Acho que faltou nocautear a gente, né? É... Então, eu achei, né? Eu pensei, isso não vai dar certo. É... Isso. É um livro chamado... The Best Seller DNA. Ou então, O Segredo do Best Seller. É... Mas então, o que eu achei que faltou aqui? Faltou aquele punch, né? Porque, de certo modo, a gente vem prevendo isso o conto inteiro, né? Porque o conto, ele vem apontando justamente pra isso. É... Pra... Ah, essa entrevista não vai dar certo. Tá na cara que a entrevista dessa mulher não vai dar certo, né? É... Ela já foi dispensada tantas vezes, mas ela vai terminar sendo dispensada de novo. Então, eu fiquei com a sensação... Eu achei que, né? Eu fiquei esperando alguma situação inusitada. Que fossem pegar e falar na cara dela que não vão contratar. Porque agora, né? A... O... 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 O entrevistado... Agora... O... 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 O perfil que eles estão buscando no entrevistado é, sei lá, um XY... Bizarro, sabe? Achei que ia ter uma saída, assim. Então, ficou... Pra mim, ficou faltando esse... Esse nocaute, né? Porque aí, aqui no final, você... Você dá o que... De certa maneira, o leitor já estava esperando. Ah, a entrevista não vai dar certo. E tal. Então, você foi tão mais interessante durante o processo. Ele é irônico. Ele traz várias questões de fácil reconhecimento. E aí, no final, ele dá uma esvaziada. Exatamente. Ou uma... Exatamente. Cai. Ou uma reviravolta. Elas serem conhecidas. Enfim. Né? E aí, ela pode plantar algo antes. Foi muito instantâneo. Poderia ser um pouquinho mais irônico pra seguir ajeitando o conto desde o início. O Evandro tá dizendo. É... 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 Isso, exatamente. Ficou... O final ficou... Ficou... Ficou chuchu. Mas... Eu acho que é um... Que tem várias saídas legais aqui pra esse... Pra esse conto, né? Caio já deu sugestão aqui de... Ah, elas podiam, de repente, se conhecer e ter uma reviravolta. Aí, eu acho que, de repente, por exemplo... Tem esse elemento que é interessante. Que você coloca... Deixa eu até ver aqui qual é o momento exato em que você coloca... É... Aqui, ó. Tem um momento que você fala assim. Ó. É... Dessa vez, tinha de fato a gente ser contratada. Pelo que valia. Uma grande empresa decidiu mudar a estratégia da contratação. Quando foi acusada nas redes sociais de discriminação pela imagem. Já que seus funcionários eram quase todas magras, loiras e bonitas. Excertas nos cargos elevados. Então, isso, por exemplo, poderia ser usado como um desfecho, né? Ao invés de apresentar esse elemento agora... Então, aí eu até fiquei imaginando, por exemplo, ela ao invés de... É... Vê o que vocês acham aqui dessa ideia, pessoal. Você poderia ir por esse caminho. Ao invés dela só pintar o cabelo de louro, ela também tá com sobrepeso. Aí pode mostrar ela malhando pra poder ficar super, tipo, né? Gostosona dentro do padrão. Pinto o cabelo de louro. Vai, compra a roupa no brechó. Vai toda pra poder se adequar àquele padrão exigido. E aí, quando ela chegar lá, a empresa pode dizer... Ah, nós... É... Aí você poderia dar essa solução. Por exemplo, a empresa agora foi atacada na internet. E agora nós só estamos contratando pessoas assim, assim, assado. É... Porque fomos acusados de que, então, na nossa equipe é perfeito. Você é perfeita demais para o cargo. Alguma coisa assim, né? E aí mostrar que inverteu o jogo. E que, no fundo... Mas... E que, no fundo, todas essas demandas são sempre artificiais. Né? São sempre artificiais. É... Não é só porque, no momento em que estão contratando pessoas que não estão dentro do padrão, que eles não estão seguindo, na verdade, né? O que o modus operandi impõe. Né? É... Estava muito gostosa da história. Precisou do desfeito imprevisível. Ela poderia conseguir vaga, mas ao retornar para o trabalho, por não se remeter ao padrão estético, não seria, tipo, boa tarde, senhora tem a marcar. Ou isso, o Nicolas também deu uma solução aqui interessante. É... Se o profissional preenche o perfil, na entrevista final, se ela chegou lá, ela teria que ser aceita. Não entendi, Ernesto. É, então, exatamente. Aí, é... A sugestão que eu dei foi justamente dela... Dela fazer tudo para se encaixar dentro do perfil, né? E chegando lá, o critério da empresa mudou. E aí, ela fez aquilo tudo e vai continuar fora. Porque... Aí, reiteraria isso, né? De que você... Esse ardil do sistema. De que, na verdade... É... A Tamiris disse... Eu gosto muito do conto. É tão real. Acho que poderia acabar com ela conseguindo a vaga e não aceitando por um motivo banal. Colocando em xeque o que a protagonista realmente queria. É... É... Calma aí. Acabar com ela conseguindo a vaga, mas não... E não aceitando. E ela... Ela... É... Abdicando do... Do... Do cargo, é isso? E se ela fosse contratada pelo RH e fosse obrigada a reproduzir... É... A reproduzir esses preconceitos nas próximas contratações? Também é uma sugestão. Pode ser interessante também. É... Alguma expectativa da parte da protagonista poderia resultar num final mais simples. Sinuoso. Mas sem perder o rumo do conto. Ela poderia ser contratada a passar x meses e ser despedida no próximo escândalo. Ela não ganhou a vaga porque a entrevistadora achou que ela não devia ser tão perfeita. Tipo, melhor que a chefe. Boa, Ivone. Gosto de curtir essa solução aqui também. Bem... Eu não sei nem se ele seria tão aberto. Na verdade, ele seria um final mais do tipo... É... É... Conclusivo, né? Mas... É... Ele teria esse jogo de inverter, né? De inverter as expectativas. Qual que foi o final da Debbie? Deixa eu ver aqui. Qual que foi o da Debbie? Se ela fosse contratada... Se ela fosse obrigada a reproduzir esse preconceito... É... Legal também. Esse também... Também seria um final interessante, né? Aí é isso, né? Vai depender do que a gente quer ressaltar, né? Vai depender do que a gente quer ressaltar com o conto. O que você quer dizer com ele? Né? Eu reconheci muito, né? O que me fez... Eu gostei muito, engajei muito no conto. Porque ele mostra a hipocrisia de todos os lados, né? E como as pessoas são obrigadas a, de certa maneira, fazer o jogo da hipocrisia. Porque senão elas... Elas ficam completamente à margem. Então... Na minha opinião, um final bom seria um final que reiterasse justamente isso. Então... Por isso que eu dei essa sugestão. Que se ela chegasse lá e novamente invertesse o jogo... Né? E novamente ela ficasse de fora... Daria ver isso, né? O quanto que na maior parte do tempo a gente tá muito mais... Muito mais fora do que dentro. A gente nunca consegue estar no padrão, né? O padrão é uma ilusão. É uma expectativa. A gente fica... As pessoas têm 100 mil seguidores. E aí quando tem 100 mil seguidores não tá bom. Porque o bom é ter um milhão. Então você tá sempre de fora, na verdade, né? Nesse jogo. É... Uma desavença entre as duas... Dias de criança, o estraimento, quando se reconheceram. Aí iria mais no sentido do que o... Do que o Caio falou, né? Que seria bacana também. Pode ir pro humor. Pode virar uma psicopata e matar entrevistador. Exatamente. Exatamente. É... Contratada para um cargo... Explicitamente público. Mas depois ser recolocada para um cargo onde ninguém visse a aparência delas. Legal. É... Mas olha só. Pessoal, atenção com finais muito complexos, né? Porque... É... Aqui, pelo menos assim, o desafio do momento é a gente dar um final que possa ser resolvido ali em um único parágrafo que nem foi resolvido aqui no original. Aí algumas sugestões são... Ah, mas aí ela tem que ser contratada e passar uns meses trabalhando e não sei... Aí com isso vocês... A gente também tá diluindo a potência do final. Porque... Ou então você vai ter que alongar muito o conto, né? Mas aqui, quando ela chega no trabalho, na hora do vamos ver, quando ela chega na empresa, a gente já tá na hora do clímax. Então aqui é pra ter uma solução de uma linha. Não é pra ter uma solução de mais construção, de vir, ficar mais três meses e aí vai ser contratado, faz assim, faz assim, né? Então a proposta é assim, a gente conseguir dar uma solução rápida aqui que acompanhe o desfecho, a proporção do conto, né? Senão vai virar outra coisa. Ah, obrigada, Daiane. Ela podia chegar lá e, de repente, o secretário ia dizer que a empresa fechou e não tem mais a vaga. No fim, ela se arrumou tanto e não deu em nada. É, seria legal também, mas assim... Mas eu acho que perderia um pouco a reflexão da discussão, né? Porque se foi só por um motivo aleatório, né? Que a coisa não deu certa, se esvazia um pouco a ideia da... Do quanto o mundo ao redor tá sempre colocando a gente fora do padrão, né? Onde a entrevista rasgasse a saia e desistisse... Caio tá dando várias ideias aqui, eu tô adorando, Caio. E se ela começa a entrevistadora no sentido de ele comer... Meu Deus, aí vai virar um canibalismo já, né? Cês tão que tão, hein? É porque cada um puxa a brasa pra sua sardinha, né? Quem é autor de horror vai puxar mais pro horror. Quem é autor de humor vai pra puxar mais pro humor. Tá aí, eu gostei desse desafio aqui pra semana do contista. Um dos exercícios pode ser esse, né? Pegar o mesmo conto e dar uma solução de humor, dar uma solução de horror, dar uma solução fantástica, dar uma solução de reviravolta. Enfim, testar várias possibilidades diferentes. Porque vocês lembram, no conto que eu li ontem, achei muito... A autora conseguiu... Porque o mais difícil no conto, de fato, é o final, né? Ou ele precisa ser sugestivo e aberto, né? A gente vai conversar sobre isso. Ou ele precisa ser mais conclusivo e arrebatador. E a autora de ontem, ela conseguiu dar uma solução muito... Eu acho que tá mais pro aberto e pro sugestivo, né? Deixa mais em aberto. Mas uma solução que realmente é inesperada. Porque ela é disruptiva em todos os sentidos. Ela não só dá uma reviravolta... Quer dizer, na verdade, ela nem dá uma reviravolta na trama. Mas ela dá uma reviravolta na linguagem e no registro. Então, se vocês leram... Quem acompanhou a live de ontem... É uma garota que... Uma cidadezinha no interior da Bahia. Com vários irmãos. E essa mãe... E eles... É uma família muito pobre. E essa mãe, todo dia, dava um balde pra cada um. Pra que eles fossem caçar... É... Como que ela chama? Traiobas. Traiobas, isso que ela chama. A que a gente conhece como mexilhão. Né? E aí, todos eles iam lá caçar traiobas. E a pequena sempre voltava com o balde cheio. E tudo mais. E aquilo foi gerando uma certa inveja no irmão. Enfim. Ela constrói muito bem, assim, essa dinâmica da família. E... E aí... Ela começa a plantar lá a sementinha dela. Do que vai acontecer no final. É... Essa menina... O irmão mais velho começa a ficar olhando ela tomar banho. E tudo mais. E aí, a gente... Pô, a gente já sabe o que vai acontecer. Né? Pô, esse cara vai... Esse irmão vai abusar dela em algum momento. Isso fica muito claro em certo momento do conto. E isso acontece de fato. Só que aonde que tá a reviravolta do conto dela? É justamente no registro e na forma. Ela... O conto vinha todo realista, né? Com a pegada realista. Uma família no interior da Bahia. Ia todo mundo lá pegar as traiobas. Voltava com o balde cheio. Mostra a dinâmica familiar. Família pobre. E tudo mais. E aí, no final, esse irmão abusa dela. Ela engravida. E quando o bebê nasce, ele nasce... O conto ganha uma dimensão de horror. Ele nasce todo deformado. Como se fosse uma traioba. Como se fosse uma... Um mexilhão, né? Com a cabeça toda gosmenta. E com conchas em volta. E aí, você fica se perguntando. Caramba, será que esse irmão é o demônio que fez isso com essa menina? Será que é o filho do demônio? Será que é a forma como ela está enxergando essa criança? Por ter sido violentada, abusada dessa forma? Então, é um final... Super final de conto, né? O final do conto de ontem. Quem não assistiu, que tiver interesse. Assista a uma live de ontem. Que é um final... É um típico final. É bem construído. Bem elaborado de conto. Né? Então, a gente vai... Na semana do contista, a gente vai estudar essas diferenças estruturais que tem. Né? Num final de conto. Num final de romance. A curva da emoção de cada um. Né? A curva de intensidade de cada um. Todas essas... Não, super forte. Caio, o conto de ontem. É... Nunca tive interesse em contos. Mas essa semana tá me deixando cheio de ideias. Poxa, que legal, Debs. Fico muito contente. Olha... É... Não perco... Mesmo quem é aí do romance, não perco a semana do contista. Porque tenho certeza que vou dar muitas dicas legais aí pra quem é romancista, tá? É... Sempre... Sempre repito isso. Eu também comecei assim. Comecei escrevendo. E lendo contos. Hoje a minha grande paixão é o romance. Mas muito do que eu aprendi escrevendo contos, eu incorporei na minha literatura. E pra mim foi fundamental. Poderia ser uma lá de um surto e aprontar um escândalo. Ou uma quebradeira no escritório. Aí, pessoal. Tem uma porção de... De possibilidades aí pra vocês. Então, ficam aí várias sugestões, Márcia. Espero que você tenha gostado. É... E é isso, pessoal. Então, eu vou ficando hoje por aqui. Amanhã tem mais o nosso último desafio caratapa antes da semana do contista. Tá? Então, vão preparando e guardando aquele espacinho na agenda pra... Do dia 30 ao dia 6. E... É isso. Pra quem perguntou aí como é que faz pra enviar o conto pro desafio caratapa, é só ir lá no nosso perfil. No nosso perfil. Clicar no link que tem lá. E vai aparecer. Tem vários botões. Vai aparecer o botão desafio caratapa. Você clica lá. Que você vai receber um e-mail com todas as instruções. Caio, querido. Muito obrigada pela sua participação maravilhosa de sempre. Tá? E... Bom, e é isso, pessoal. E o pessoal que é da turma do SEC. Tá? Peço, por favor, aí pra quem é da turma do SEC que tá aqui. Que esteja presente nessa reunião que a gente vai fazer. É uma reunião extraordinária que a gente vai fazer. É... Quando terminar. Eu sei que é tarde. É só as 10 horas. Mas quem puder estar presente. Gente, eu agradeço que vai ser uma reunião importante. Tá, pessoal? É... Então... É isso, gente. Um beijo grande. E até amanhã. Desculpa pelo atraso aí de hoje. É... Realmente tive um probleminha aqui pra contornar. Mas amanhã eu prometo entrar pontualmente. Que bom, Johnny. Que bom. Fico feliz. Vou me esforçar pra roubar cada vez mais. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Que bom. Hoje nem dia. Bata v Multannya. Tchau, tchau. Procurar. Tchau, tchau.